Está aqui conosco o Bruno Delbrando e o Saulo Faria, justamente que fazem parte do grupo Amigos da Neve, que já está instalado no Quebec depois de cinco meses. Agora, explica para a gente, para os nossos radioaventos, o que é, como é que surgiu essa ideia realmente de formar o grupo Amigos da Neve aqui no Quebec. Bem, o grupo veio por iniciativa do Bruno também, né, porque a gente estava sempre tentando visitar o máximo possível durante o inverno as estações, aproveitando o inverno, mas, claro, a temperatura nem sempre é muito agradável quando se fala de brasileiro, mas a atratividade de estar praticando o surf na neve é muito bom, é uma atividade que te motiva durante o inverno e você estar saindo de casa, fazer alguma atividade física é muito bom ao ar livre. E o nosso grupo está aí para convidar mais brasileiros para a gente compartilhar as idas, as montanhas e poder aproveitar o máximo possível o inverno da forma mais agradável, que para a gente é os que esnoborrem. Qual é a quantidade de pessoas que fazem parte do grupo? Olá Milton, olá amigos do Programa Cista Brasil. O que a gente tem feito nos últimos cinco meses foi juntar pessoas através do Facebook. O que nós conseguimos foi comprar em grupo passes para toda a temporada, com um valor bem abaixo do mercado. No caso, nós estamos nos reunindo especialmente no Parque de Bromão, o preço regular para a temporada toda são 149 dólares mais impostos. Nós conseguimos por 135 dólares com impostos para cada um do grupo. E você pode esquiar no dia todo, segunda a sexta e no fim de semana após as três da tarde. É um dos melhores preços que a gente pode conseguir para esguir no Quebec. Ou seja, você tem a oportunidade de fazer sempre. É uma hora de carro daqui. É um lugar realmente fabuloso. Agora, eu fico, me coloco agora na posição de uma pessoa que está agora nos ouvindo o programa agora. Bom, eu tinha vontade de praticar esqui na minha vida, mas como é que eu vou fazer? Eu não sei, eu nunca coloquei um par de esquis nos meus pés. Qual é a dica que vocês dão para quem estiver agora na escuta do nosso programa, estiver ouvindo o programa e tiver essa curiosidade de, de repente, juntar seu grupo? Bem, para começar a gente tem que saber a determinação de cada um. Se vai praticar uma vez, três vezes, cinco vezes, como vai ser durante o período de inverno. Porque se a pessoa quer simplesmente conhecer e ir lá visitar a montanha, dar uma esquiada rápida e saber como que é o esporte, vale a pena você ir para a montanha, onde normalmente o passe de entrada para o parque é uns 35 dólares. E você aluga o equipamento por mais 25, 30 dólares, dependendo de qual montanha você vai estar visitando. E, no caso, se você ficou uma vez, esse vai ser mais ou menos o preço, além do aluguel do carro. Ou, se você for compartilhar o carro com alguém, o preço do combustível com o seu amigo. Mas... Eu acho super válido, né? Claro. Se juntasse um grupo e a gente acaba rachando a gasolina, sai melhor para o bolso em termos ecológicos também? Isso. Isso é também a iniciativa do nosso grupo, né? Para o brasileiro, gosta de economia, então vai com a gente mesmo. Já começamos a falar mesmo a língua. Pois é. Você não vai cair sozinho. Não vai cair sozinho. E se você for querer praticar mais vezes durante o período de inverno, tem lojas dentro de Montreal que alugam o equipamento de esquiva em torno de 100 dólares a temporada. Você passa um ano com o equipamento por 100 dólares. Você compra, igual a gente comprou o passe inteiro da temporada de inverno, por 135, foi o preço que a gente pagou. E você tem 235. Você adquire o equipamento, já está com o equipamento, já está com o passe, você só precisa ir para a montanha. Aí você divide o carro com o seu amigo. Você não gasta, se for em três pessoas, você não gasta 5 dólares cada um. E você está lá, pode passar o dia inteiro esquiando, fazendo uma atividade gostosa, se divertindo. Então, pelo tempo que vocês estão, apenas há cinco meses, então essa vai ser a primeira temporada realmente do grupo? Exato. Mais ou menos. Na verdade, a gente começou a se reunir no passado, mas assim, algumas vezes, né? Teve uma vez que nos reunimos, foram 16 pessoas. Alguns estavam começando a esquiar. Inclusive, teve uma promoção que ainda está de pé no parque, onde você aluga o equipamento e na parte do esqui de iniciante, para quem nunca fez o esqui, você pode ficar por quatro horas lá gratuitamente. Então, eu acho que o aluguel do esqui, acho que são 35 dólares. Você tem direito a quatro horas de ficar no que eles chamam de carpete mágico. Uma parte mais plana, com uma esteira. Ali é um lugar para você levar os seus primeiros tombos. Sim, eu acho que todo mundo passa. Eu passei por esse lugar ali. Faz parte do show. Agora, uma coisa muito importante é você escolher bem a roupa que você vai usar. É bom nós darmos essas dicas para as pessoas. E o que é que tu recomenda, no caso, a experiência de vocês? O que é que vocês recomendam para as pessoas que vão esquiar? Hoje, vamos imaginar que a Milton está indo esquiar pela primeira vez. Qual é o meu kit básico para fazer realmente, para esquiar? O que é necessário? A roupa de baixo, o ideal é você ter uma cerola, vende fácil aqui em Walmart, tudo mais, ou uma calça de moletom. Você tem uma calça impermeável. O equipamento, roupa profissional, você precisa só usar a calça impermeável, a calça pré-ski. O raciocínio é você trabalhar com camadas. Então, você usa a roupa de baixo, o ideal seja de algodão, justo ao corpo, para que não tenha camada de ar entre a pele e o tecido. Que seja de algodão para que absorva o suor, porque você está praticando esporte que exige um condicionamento físico. Em seguida, você usa uma camada intermediária para te aquecer uma blusa de moletom, por exemplo, e seguida uma jaqueta mais firme. Quanto melhor a qualidade da roupa externa, principalmente a jaqueta e a calça, melhor para você. Que seja contra o vento, contra a umidade também. Você precisa de luvas, algumas vezes você usa aquela luva de um dólar, que você compra imposto, para que você use uma luva maior, impermeável, forrada, por fora. Tanto no caso disso que o dinoboard você precisa da bota, se você alugar o equipamento... Isso justamente que eu ia perguntar a diferença. Eu sei que no esboborno também você tem que usar um capacete de proteção. O capacete é exigido se você vai na parte do parque onde se pratica acrobacias. Esse, inclusive, é um passe separado, onde tem rampas. No caso de St. Savard, chega a ter, inclusive, halfpipe na neve. Muito interessante para quem gosta dessa parte mais radical do esporte. Existe um movimento agora em Mont-Tremblant para que se exija o capacete dos esquiadores em qualquer parte do parque, devido à morte da esposa do ator, Lian Nesson, ano passado. Fatalmente aconteceu com uma queda muito simples. Eu, na minha parte, o Saulo também, nós usamos o capacete como regra pessoal. Você precisa ter também proteção para a sua cabeça, mesmo usando o capacete para que se aqueça a cabeça. E como o Saulo aprendeu ontem, é importante proteger o rosto também. Boa dica. Agora, vai uma questão. Eu sei que o Saulo vem do Rio. Não sei se ele praticava surf lá. Não sei se ele praticava esse esporte. Mas, tu achas que uma pessoa que praticava ou pratica o surf tem uma certa facilidade para fazer, no caso, da prancha de neve? Sim. Qualquer um que tinha algum tipo de prancha no pé facilita. Ou talvez até o skate, ou até o skate de rodas. Exato. Porque você já tem um conhecimento de equilíbrio, conhecimento de base do equilíbrio. Então, isso facilita no aprendizado. Muitas vezes, se você já sabe esquiar, fazer surf, bodyboard, qualquer coisa, você já sabe como que a prancha se movimenta. Então, você já tem uma pequena noção. Claro que é adaptação. Porque no surf, você tem que colocar a base do equilíbrio no pé de trás. No ski, no snowboard, no caso, você tem que colocar a base no pé da frente. Então, diferencia. E no skate, vai variando. Então, cada tipo de prancha que você utiliza é um tipo de adaptação que você tem. Então, mas sempre adaptável. Sempre adaptável depende de você ter um conhecimento ou não. No início, quem não tem conhecimento da prancha, vai tomar uns tombinhos a mais, tudo bem. Mas, vai aprendendo. Eu acho que a coisa mais importante, fora o esporte, também é o espírito de equipe. Não é só de saber que nós vamos poder estar num grupo, de falarmos o mesmo idioma. Ou seja, de poder se entender nesse aspecto e fazer uma atividade esportiva que vai nos ajudar em termos de integração também. Porque a gente tem que sair um pouco de casa no inverno para praticar esporte. Eu acho que já é o ponto positivo. Agora, vem a minha pergunta. Se uma pessoa que estiver na escuta do programa agora e quiser juntar seu grupo, o que essa pessoa tem que fazer para poder entrar em contato com o grupo? No momento, o contato está através do Facebook. Pode mandar uma mensagem lá. Você pode pedir para fazer parte do grupo. É aberto a todo o público. Não tem problema nenhum. A ideia é que a gente faça esse ponto de encontro em português para a nossa comunidade também. E seja o seu interesse snowboard ou ski, ou mesmo ski ou funky, você pode praticar gratuitamente aqui na Ilha de Montreal. Qualquer esporte relacionado à neve, atividade de inverno. Entra no grupo, ajuda por uma vez. Se você pratica, você que está escutando a gente, pratica snowmobile, por exemplo, dê as dicas. Onde conseguir, onde é que é mais barato, como que é, como que funciona. Essa é a ideia. Porque nós estamos todos aqui separados, cada um está vivendo no seu bairro, cuidando da sua vida. E todo mundo sofre os efeitos do inverno. Claro. Então, é um momento de trocar ideia com uma atividade de lazer, que é uma coisa que pode unir a gente, na verdade. Bom, olha, muito obrigado por ter vindo aqui no programa. Nós esperamos que as pessoas realmente entrem em contato com vocês. Eu tenho certeza que essa é realmente a solução para nós atravessarmos o inverno. Esse é o meu nono inverno. Lembrando, acho que é o quinto. Eu acho que é o quinto. O Saulo é o segundo, mas é o terceiro inverno. Então, realmente, já temos uma certa trajetória de invernos aqui. Então, realmente, eu acho que seria uma forma de as pessoas realmente aproveitarem, saírem de casa. Além do mais, de poderem tirar proveito dessa estação do ano, que muitas pessoas não gostam. O ski, inclusive, tanto que os snowboarders, você tem a oportunidade não só de praticar um esporte, uma quantidade física, mas vale o passeio. A vista lá de cima é muito bonita. É uma paisagem que nós não temos no Brasil. Então, é uma oportunidade para você ver algo diferente também.